Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, querida. Boa tarde, Tétria, boa tarde aos nossos ouvintes. Aqui é inverno, mas parece verão. Jura? E aqui é verão e parece, não digo inverno, mas um outoninho assim, fresquinho. Que coisa! Que coça! Que passa! Nossa, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora há pouco, eu estava recebendo aqui no estúdio do Revista CBN, o educador Léo Freiman, e ele comentava comigo a respeito desse livro aqui do neurocientista Michel de Mouget, que fala, faça-os ler para não criar cretinos digitais. Ele tem todo um estudo, né, sobre o uso abusivo das crianças em relação às telas e como é importante fazer as crianças pegarem gosto pela leitura. Por outro lado, hoje a gente traz aqui no Consciência no Cotidiano, justamente uma reconfiguração talvez social das famílias ou até possibilidades que as redes sociais e a tecnologia nos dão diante de grandes distâncias. Por exemplo, você está em Portugal, tua família no Brasil, aí eu tenho família também espalhada no mundo inteiro. Eu brinco que quando é fim de ano, a gente tenta se reunir, é a reunião da ONU que acontece na minha casa, entendeu? A gente é representante do mundo inteiro. Como é que é? Você vê com bons olhos ou nem com julgamento? O que está acontecendo nas famílias por conta de tanta tecnologia? Não só, quer dizer, entra junto a tecnologia e a globalização. Porque a globalização está tudo junto, não é? Essa mistura. Então, assim, ela tem essa oportunidade e, ao mesmo tempo, ela acaba forçando as pessoas também a irem para lugares muito distantes. Então, a gente tem essa coisa que antes era... Quer dizer, você tinha antes, Pétria, mas não tinha no final do ano a reunião da ONU na tua casa. Por quê? Por exemplo, eu passei agora um mês com os meus pais e, assim, ouvindo histórias que eu não lembrava. Mas o meu avô, por exemplo, que era nordestino e tinha migrado para o sul de Minas, foi visitar a mãe no Piauí uma vez na vida. Na segunda vez que foi, a mãe já tinha falecido. Não pôde ir ao enterro da mãe. O relacionamento era por cartas. Era muito mais difícil. Não existia, exatamente como você está brincando, a possibilidade de ter reunião da ONU no final do ano. Hoje, com a globalização, com tudo muito mais acessível, as pessoas podem viajar mais. Então, existe essa possibilidade de se encontrar com mais frequência. E, ao mesmo tempo, usar dessa nova tecnologia para estar perto de quem está muito longe. E, como a gente vê essa reconfiguração? Será que as pessoas ficam mais habituadas à distância? Muda conceitos como saudade, Cláudia? Eu não sei se muda. Eu fico até sensível de falar. Eu não sei se muda, porque, assim, eu sou muito sensível. Então, eu estou sempre com saudade. Eu não consigo nem me imaginar. Assim, há décadas, que fosse essa vida tão mais difícil. Que você não podia nem falar no telefone. Você tinha que ficar com as cartas. Não é? Hoje, a gente tem essa possibilidade de ver um vídeo. O tempo que se levava para uma carta. Eu fico lendo, assim, essas correspondências de grandes autores, por exemplo, que eram muito amigos. A Clarice, o Sabino, por exemplo. Gente, os caras trocavam carta. Eu, se tem um amigo meu, escritor, que eu estou trocando uma carta com ele, uma carta, um e-mail. O cara não me responde à noite? Eu já estou chateada. Você já está estressada. Eu já estou chateada. Eles trocavam cartas. É muito diferente o tempo. É. Mas, por exemplo, quem morava em Londres, como Darwin, que morava no sul de Londres, as cartas, o correio funcionava duas, três vezes por dia. Mais do que funciona hoje. Porque também hoje não precisa. Quer dizer, funciona. Mas não precisa mais dessa necessidade que eles tinham nos grandes centros. Então, eles se comunicavam realmente muito por cartas. Só que, olha só, as famílias eram muito grandes. E essa nossa nova ordem, as famílias vão enxugando, vão ficando cada vez menores. Isso é uma nova configuração. Você não tem mais, as mulheres não têm mais dez, doze filhos. Aí elas passaram a ter seis, quatro filhos. Para passaram a ter três, dois. Hoje, é raro uma família com três filhos. E a maioria tem um. Quando muito, dois. Muitos não têm filhos. Nessa história de muitos não têm filhos, existe até um novo conceito. O que é família para essa pessoa? Se ela perde os parentes diretos, por exemplo. Ela passa a ter o quê? Uma família de amigos? Que é uma nova configuração. E outra coisa, Pétria. Antigamente, ou até muito pouco tempo, existia uma coisa de ter os pais idosos e os filhos estavam sempre por perto. Ou, então, já estavam vivendo em outro continente e não participavam de nada. Hoje, com essa globalização, os governos já consideram isso. Que é preciso se levar em conta, porque você não sabe onde vão estar as pessoas no dia a dia. Gente, acontece comigo. Olha, minha mãe, ela tem 64. Mais jovem. 64 jovem, tá? Uma moça. Mas na pandemia, passou sozinha em Portugal, morava lá. E meu pai, com quase 70, maratonista, viaja o mundo fazendo maratona. Cláudia, vai fazer 69, eu acho. Ele também passou sozinho no interior, porque mora sozinho lá. Você tem toda a razão. Então, muda muito, porque... Que coisa, gente. Muda. E os apoios mudam. Por exemplo, pais separados. Para os pais juntos, é mais fácil de gerenciar. Pais separados, é mais complicado, é mais difícil. E aí, você teve todo o estresse de ter que pensar e se preocupar com o pai numa casa, a mãe numa outra casa. Aí, você também, às vezes, tem que se preocupar com muitas outras famílias, pessoas que passam a ter enteados. Enteadas. Isso tudo é muito novo para a gente. É novo e está mudando, e muda muito rápido. Então, a gente tem medo. Tudo que é muito novo, nós temos medo. Nós não queremos mudar. O que a gente conhece, o que a gente está acostumado. A gente tem que fazer um esforço, porque a gente tem que se adaptar. E aí, como eu fiquei esse mês com os meus pais e com uma sobrinha, uma outra coisa da tecnologia que eu fiquei prestando atenção. Sobrinha de 14 anos, bem adolescente. Típica. Sabe que eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ajudou a viagem a esse momento dela estar com uma tia, que é de uma geração diferente, um tio que é de uma geração diferente, os avós, duas gerações para frente. O fato dela estar conectada com os amigos proporcionou um outro tipo de viagem para ela. Então, o tédio dela diante dos idosos, dos mais velhos, eu acho que foi muito menor. Eu acho que uma adolescente dessa, há 30 anos, talvez tivesse tido uma viagem, mas, como dizem os portugueses, aborrecida. Porque ela tinha essa possibilidade de estar conversando com as amigas. Entrava em loja, entrava em algum lugar que gostava, mostrava para as amigas. Então, as amigas viajavam junto. Isso é uma coisa boa. Porque Petra tem uma história de mãe de amiga minha que migrou, porque as pessoas, nós brasileiros, tirando os indígenas, somos todos imigrantes de algum lugar. Seja porque fomos forçados, obrigados, enganados, ou por alguém que teve um sonho. Você tem histórias de pessoas que nunca mais viram os familiares? E hoje a gente tem essas histórias, essas histórias são muito mais raras. Porque existe essa possibilidade maravilhoso, Cláudia. E também é assim, né? Tudo é o nosso ajuste do olhar e essa busca por conexão. Eu fiquei pensando assim quando você falou da sobrinha, né? Como é bom o contato com as pessoas de gerações diferentes para contar histórias. Para a gente saber histórias da família, histórias de onde a gente vem. Esses dias mesmo, eu encontrei com a minha mãe. Gente, ela começou a me contar a história da minha família de uma ascendência cigana, de Sevilha. Eu falei, gente, eu não sabia de nada disso. Cara, quanta coisa... Quanta história eu ouvi esses dias. Tem para a gente descobrir sobre a gente mesmo, a família. E isso é sentar para conversar, é olho no olho, né, Cláudia? Não, o presencial é muito melhor. Mas a possibilidade de poder estar perto, estando longe, só com essas novas tecnologias. Então, a gente não ficou com medo das cartas, da escrita, achando que ia perder oralidade? Depois nós não ficamos com medo das tecnologias novas. Telegrama era uma forma de comunicação. E agora nós temos medo dessa nossa tecnologia. Mas, olha, eu vi a minha sobrinha lendo um livrinho, que é um livro digital, é uma coisa que não é nem um livro, só que ela não conta o que é. Mas eu via lendo. Eu queria que ela lesse mais. Mas eu vi lendo ali no digital. É aplicativo de livro, de romance, para adolescentes. É um livro digital. Olha, tenta pesquisar, tenta perguntar para ela qual que é, a gente fala na semana que vem aqui, para o pessoal do TV. Vou tentar descobrir. Tenta descobrir. Então, assim, talvez a gente tenha que reduzir esse medo. E aí, depois a gente fala mais num outro programa aí, sobre juntar a inteligência artificial com esses aplicativos todos, para a gente ir reduzindo o nosso medo e vendo o que será que isso pode nos trazer de bom. Tá. Muito bom. De aproximação. Muito bom. Cláudia Feitosa Santana, sem medo da tecnologia, nossa consciência no cotidiano. Qualquer linda. Um beijo para você. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Até semana que vem para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.